É a potência do reggae de Terezinha, a banca do Império do Som, né? Aqui no povoado Guarimã, município de Chapadinha, Maranhão E essa daqui, ó, é do meu parceiro Fábio Fércio Melody Belinha, música estourada lá no Youtube Me sinto livre pra voar Me sinto bem para amar Meu bem, meu bem Há quanto tempo eu te esperei Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem o teu amor Sem teu calor, não consigo viver Quero você, saudinha pra mim Quero te amar O teu querer é meu querer Então vem me beijar Não sei viver sem o teu amor Me sinto bem para amar Meu bem, meu bem Quanto tempo eu te esperei Sempre com você, saudinha Sempre com você, saudinha Não sei viver sem o teu amor 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 Não sei viver sem o teu amor